Esse aqui é um pé de cabeludinha ou conhecida como jabuticaba amarelo. Esse tia estava bem florido, coisa mais linda de se ver, ficou bem perfumado e agora está dando mais frutas. Está bem grande, como está madura, bem amarelinha, é um pé grande, bonito, tem um bastante fruto já. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.